E a gente volta com o Business falando de investimento, porque em pouco mais de um ano de vida, uma startup já conseguiu captar 100 milhões de reais em uma rodada de negócios. É a Crew AI. Conseguiu atrair grandes players do mercado, como a IBM e o Sam Altman, o CEO, o chefão da OpenAI, a dona do chat GPT. E para explicar justamente sobre esse negócio de milhões, nós vamos conversar com o João Moura, que é sócio e fundador dessa startup. Super prazer em falar com você, João. A gente valoriza muitos empreendedores, sobretudo os empreendedores brasileiros. Para começo de conversa, eu queria entender, eu queria que você falasse para os nossos espectadores, na nossa audiência, o que faz a sua startup. Seja bem-vindo ao Business. Muito obrigado, Bruno. Obrigado por me trazer aqui. Então, é um prazer falar para todos vocês e contar um pouco mais da nossa história, o que a gente tem feito. A Crew AI é uma empresa focada em automações. O pessoal chama muito lá fora de AI agents. Então, são agentes que podem fazer trabalhos, que normalmente somente pessoas fariam, utilizando os avanços mais modernos e recentes que a gente tem tido com o AI. Então, esses agentes usam esses modelos para tomar atitudes, integrar com sistemas e, basicamente, automatizar processos super complexos que a gente vê em grandes empresas por aí afora. Agora, o apelo, porque, como eu falei, você atraiu grandes nomes, grandes empresas, todo mundo querendo colocar um dinheiro, um dinheirão no seu negócio. Você acredita, como fundador dessa startup, você acredita qual é o maior apelo que você e a empresa têm? Eu acho que tem alguns fatores, Bruno. Então, primeiro, é um mercado novo, né? É uma categoria nova. Então, como muitas pessoas estão vendo, é uma oportunidade tremenda, como você viu, com novas grandes categorias. Então, por exemplo, a internet surgiu e abriu uma centena de portas. Então, quando você fala em automações, você fala de cross-verticals, né? Então, pode ser vendas, marketing, pode ser farmácia, saúde, financeiro. Então, assim, o potencial é realmente muito grande. E você está falando de automações que antes não eram possíveis. Então, resultados que também antes não eram possíveis. Então, eu acho que, um, a perspectiva de crescimento do mercado é algo que deixa a situação atraente. Mas, além disso, a gente já vinha num sucesso muito grande, principalmente dado a um início que a gente começou com o que a gente chama de código aberto. Então, era um código que várias pessoas tinham acesso e poderiam usar. E teve uma grande adesão. A gente viu pessoas aí de mais de 155 países utilizando a nossa plataforma gratuita antes de a gente começar a trabalhar no nosso produto pago. Agora, me fala uma coisa que a empresa... Eu vou falar agora para todo mundo entender realmente. Me fala uma coisa que a sua startup faz. Claro. Então, a gente tem alguns casos de uso com grandes empresas. Não, pode só falar um, viu? Não precisa falar o catálogo todo. Um, João. Eu vou dar um e um. A gente trabalha com uma grande empresa de telecom, onde eles hoje têm um trabalho jurídico que tem que revisar contratos de milhares de clientes conforme esses clientes são fechados. Contratos de muitas e muitas páginas. Às vezes não são muitas páginas, mas a demanda é muito grande. Isso é uma quantidade de contratos. E hoje em dia, esses advogados estão sendo meio que promovidos a gestores desses agentes que revisam os contratos autonomamente e os advogados recebem as recomendações finais. Então, os advogados ainda são responsáveis pelo resultado, pela revisão final, mas eles hoje não precisam mais verificar todos os minúcios, os detalhes, os cálculos, as planilhas. Tudo isso hoje é automatizado. Então, assim, não só gerando uma oportunidade de eficiência, ou seja, está economizando dinheiro porque está economizando tempo, mas também gerando uma oportunidade de resultado melhor porque não se comete erros, porque acaba sendo mais detalhado e acaba tendo um resultado mais interessante. Esse é um dos casos de uso focado, por exemplo, no jurídico. Ô, João, é super... É muito bom dar notícias como essa. A gente, recentemente, também ouviu um fundador que recebeu, um fundador brasileiro de uma startup que recebeu um importante aporte, porque, de certa forma, é uma sinalização ótima para as nossas empresas brasileiras, para as nossas startups brasileiras. Você acredita, porque, assim, durante a pandemia, 2020 e 2021, a gente teve uma injeção de capital, de dinheiro nas nossas startups muito grande. Realmente foi um recorde, né? E depois o negócio desandou a ponto de passar um ano sem investimentos. Você acredita que, a partir da sua startup mesmo, é um sinal de que aquele inverno das startups pode ter ficado para trás e, a partir de agora, teremos outras empresas brasileiras, startups brasileiras, que vão entrar ou já estão no radar dos investidores estrangeiros? Eu acho que depende muito do segmento, viu, Bruno? Então, se você pensa hoje, por exemplo, em AI específico, existe uma promessa de resultados muito grandes. É óbvio que, assim, se você fizer uma análise nua e crua, você vê a quantidade de dinheiro hoje que já foi alocado em investimentos através de todos os maiores investidores, a gente está falando de uma quantidade absurda de bilhões de dólares. Então, quando você pensa no multiplicador para resultado que essas pessoas esperam ter, o número está crescendo numa quantidade tremenda. Todo mundo faz esses investimentos buscando retorno de 10 vezes a vez o valor investido. Então, existe hoje um apetite muito grande. E eu acho que esse apetite gera oportunidade para startups em segmento específico de terem uma atenção maior e a possibilidade de ter aportes e buscar capital que seja de maneira um pouco mais simples, um pouco mais eficiente. Mas o que eu acho mais interessante, se você me permite explorar um pouco mais o assunto, é que eu não acho que essas promessas todas são infundadas. Então, eu fiz um comparativo em umas perguntas anteriores, onde você me perguntou, eu mencionei como a comparação da AI com a internet. Então, na internet, você viu um boom quando você teve o ponto com muito similar, onde grandes investimentos foram feitos, grandes empresas foram surgidas, várias dos grandes estão por aí e muitas empresas morreram. Mas o que eu acho que é interessante é na internet, no boom do ponto com, o que a gente percebeu é a promessa era muito futura. É, olha, você deveria estar na internet porque é onde os negócios serão feitos. Mas se você, naquele momento, no dia zero, tivesse um site ou estivesse otimizado para a internet, você necessariamente ia ter um resultado no seu próximo resultado financeiro. Mas com a AI, o que a gente está vendo é diferente. É um movimento muito mais rápido. Então, você olha o último resultado, por exemplo, de empresas como o Walmart e você já vê que, assim, implementando a AI em um trimestre, o resultado do próximo trimestre, o 10Q deles, já mostra um resultado aí de milhões que eles começam a ter de resultado financeiro. Então, é uma situação muito interessante. Abre oportunidades para empreendedores, inclusive brasileiros. Ô, João, há quanto tempo você fundou a sua startup? Ah, eu comecei a trabalhar na Crew AI em outubro do ano passado. Novíssimo. Novíssimo. E a empresa mesmo, formalmente, foi aberta em janeiro, se não me engano. Em janeiro. Exato. Qual que é o maior desafio, João, para um empreendedor no Brasil? Você que empreendeu, você que abriu uma startup e você que tem uma startup de extremo sucesso. Eu diria que tem vários desafios. Se você focar no mercado nacional em específico, você tem aqui uma mentalidade diferente de investimento. Tanto é que a gente foi buscar esse investimento internacional. Porque aqui no Brasil, a mentalidade dos investidores, na sua grande maioria, ainda é uma mentalidade um pouco mais aversa ao risco, como eu definiria. E lá fora, você já vê esse modelo de investimento que as pessoas chamam de venture capital. É um capital focado em aventura, em grandes apostas, que data inclusive das explorações marítimas, de se investir nessas grandes inovações. Você não sabe o que vai acontecer, mas existe uma promessa muito grande. Então, tem alguns desafios no mercado brasileiro. Um deles poderia ser, por exemplo, a bom capital. É óbvio que você tem grandes players aqui. Monashis é um dos nossos maiores fundos nacionais com representatividade internacional e uma equipe impressionante. mas você também tem acho que outros detalhes. Por exemplo, a parte jurídica aqui é muito complicada. Você vê que mesmo a gente tendo uma empresa lá fora, por a gente ter uma certa atividade em território nacional, onde a gente está trabalhando com alguns clientes aqui no Brasil, a gente já entrava em algum desses impasses que são conhecidos do empreendedor nacional. Então, tem alguns desafios, com certeza. Qual o conselho que você daria para alguém que tem vontade de empreender, que tem vontade de abrir um negócio, que tem uma ideia, mas às vezes tem medo aqui no Brasil de abrir, de fazer alguma coisa, de empreender? Qual seria esse conselho? Eu diria, avalie bem a situação atual. Você, quando que vai surgir talvez uma outra oportunidade como essa, com avanços tecnológicos como esse, com oportunidade de mercado como essa? Esses são momentos que você não tem controle, coisas que você não tem controle e que agora se alinharam de uma forma extremamente interessante positiva. Se você parar, às vezes, para pensar fria e cruamente, às vezes empreender agora, o pior resultado que você poderia ter já vai ser um resultado muito bom, mesmo que não financeiro, do ponto de vista de experiência, de relocação, das tecnologias que você vai ter a oportunidade de se envolver. Então, eu faria uma análise realmente mercadológica do tipo, o momento que eu tenho agora é um momento que vai demorar para se repetir, que oportunidades que ele cria. E a outra que eu diria é, em mercados que se movem rápido, você precisa se mover mais rápido ainda. Então, esteja pronto para muito trabalho. Não é brincadeira. Muito bem. Nós conversamos com o João Moura, o fundador da Crew AI, uma startup que captou aí já 100 milhões de reais. E volto a repetir, João, o business aqui valoriza e faz questão de enaltecer os nossos empreendedores, os empreendedores brasileiros que fazem sucesso como você. Então, parabéns aí por essa última captação. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo.